Alexandre, Prime Brasil Construtora, apresentando agora a Linha Fit. É isso, Márcio. Temos o prazer de apresentar a Linha Fit. São apartamentos com valor a partir de R$ 145 mil. É uma seleção de acabamento e infraestrutura dos empreendimentos de alto padrão da Prime Brasil. Venha conhecer o diferencial da Linha Fit. Acesse primeconstrutora.com.br ou ligue para o 3360-0048. Essa é a Linha Fit Prime Brasil.